Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegou aqui mais um vídeo novinho aqui no meu canal no YouTube, Mahara Bortolotti. E o nosso vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, né? Muitas confeiteiras me acompanham por aqui, iniciantes, né? Pessoas que já trabalham com bolos há mais tempo também. E vêm me pedindo, né? Pra fazer um preto perfeito no chantilly, né? Muita gente tem dificuldade e tem muita gente que até desistiu do chantilly por causa das cores fortes, né? Por não conseguir fazer um preto perfeito, um vermelho perfeito. Aliás, já tem vídeo aqui no canal ensinando a como fazer um vermelho perfeito. Procura aqui no canal depois. Então, Léo, toca a vinheta! Bom, eu vou começar então falando com vocês qual corante que eu vou fazer. que eu vou utilizar pra fazer o preto, tá? Eu vou usar o preto extra forte da iceberg e também o marrom extra forte da iceberg. Mas você pode utilizar a marca da sua preferência, tá? Por muito tempo também eu usei corante da Mix também pra fazer as misturinhas e dava super certo. E tem outras marcas também aí que você pode pesquisar e usar a da sua preferência. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo três maneiras do preto, tá? Vou fazer um preto colocando só o corante preto, sem nada. O corante preto puro, tá? Aí vai ficar um tom de preto que eu particularmente não gosto muito. Mas dá pra chegar num preto só com o corante preto, tá? Vou fazer um preto com uma mistura colocando um pouquinho de marrom e depois o preto, que é o meu preto preferido, né? Aquele pretão mesmo, que é o que eu gosto. E também vou fazer um preto partindo já do chantilly de chocolate, que eu acho que é uma das maneiras mais fáceis de fazer um preto, né? Já partindo num chantilly de chocolate. Então eu vou começar fazendo primeiro um preto só com o corante preto, tá? Vamos lá. Eu já tenho um chantilly aqui, guardado aqui. Então eu tenho aqui chantilly. Vou fazer o quê? Vou pegar aqui um pouco de chantilly, que eu já tenho. Na verdade esse aqui é até chantininho. Ó, botei aqui um pouquinho de chantininho, tá? Vou dar uma massageada nele aqui. E o chantininho, ele tá poroso, tá? Mas eu quero chegar no tom preto. Então eu não vou hidratar esse chantininho antes. Primeiro eu vou colocar a cor que eu quero, o corante que eu quero. E aí depois, se necessário, depois que eu cheguei na cor que eu quero e ainda tá poroso, é que eu vou colocar um pouco de chantilly gelado pra hidratar. Mas você pode hidratar também com leite condensado gelado, certo? Então vamos lá. Vamos começar fazendo um preto purinho, né? Um dos grandes segredos também pras cores fortes é colocar já uma boa quantidade de corante, sem medo, tá? Porque no colocar de pinguinho em pinguinho em pinguinho, e a gente tem que tá mexendo toda hora, mexendo, batendo toda hora, a gente pode acabar perdendo o ponto do nosso chantininho, tá? Ou do nosso chantilly. Então coloquei uma boa quantidade já aqui. Quando a gente começa a misturar, a sensação que a gente tem é que vai ficar verde, né? E dependendo do corante, fica verde. Ó, como o corante... Um corante de boa qualidade faz diferença. Aqui eu já vou chegar no preto sem precisar acrescentar mais nada. Porque o preto aqui vai descansar um pouquinho e ele vai abrir mais. Mas igual, eu acho que fica mais puxado por um cinza escuro do que pro preto que eu gosto, né? Que o preto que eu gosto é o preto da minha luva aqui. Mas, ó, é possível fazer um preto. Pelo menos com o corante esse da Iceberg Chef, é possível chegar no preto sem mistura. Ó, aqui eu já tenho um preto que muita gente já estaria super satisfeita pra utilizar. Não sei como é que tá aparecendo pra vocês aí. Como é que tá o tom de brilho da câmera pra esse preto, tá? Mas aqui já é um preto que agrada muita gente, tá? Vou botar aqui do ladinho, ó. O preto aqui, aqui a gente já chegou num preto sem sofrimento, sem sofrimento. E olha como o próprio corante, ele já hidratou muito o nosso chantilinho. Olha, só o corante já, bem dizer, hidratou. Dá pra mim hidratar um pouquinho mais com o chantilly. Vou hidratar um pouquinho. Vou botar um pouquinho de chantilly. Ficar mais cremosinho. Ó, aqui. Então a gente chegou num tom de preto puro, só com preto, tá? Agora eu vou fazer o preto que eu gosto de utilizar, que é o preto que eu gosto, tá? Deixar esse preto aqui do lado. Vou massagear um pouquinho com a espátula. Aquele preto que eu fiz primeiro ali, ele vai abrir um pouquinho mais. Ele vai ficar mais escurinho, né? Ele vai descansar um pouquinho. Pra descansar, você pode cobrir ele com um saquinho ou plástico filme. E botar na geladeira e que ele vai descansar. Deixa ele descansar por uns 20 minutinhos, que ele vai ficar mais pretinho. E agora eu vou adicionar primeiro umas gotinhas de marrom. Fazer a famosa misturinha. Umas gotinhas de marrom aqui. Dá um tonzinho nesse branco. Um tom de fundo no branco. Coloquei o marrom. Dei um tonzinho de marrom no meu chantilly. Agora eu vou colocar o preto, pra fazer o preto que eu gosto. Coloquei o preto. Uma quantidade já considerável. E vou massageando. Bom, pessoal, misturei aqui, ó. E aqui é o preto que a Mahara gosta de utilizar, tá? Esse aqui é o tom de preto, ó. Esse ficou o tom da minha luva. E ele ainda vai descansar e vai ficar um pouco mais escuro ainda. Deixa eu mostrar o outro preto aqui. Só pra ver se vocês conseguem entender o tom que eu gosto. Pra vocês... Pra ver se vocês notam diferença também. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do outro. Se vai dar diferença no vídeo, tá? O preto que eu gosto. E esse preto aqui foi o que a gente fez só com corante. Esse aqui foi o que eu fiz uma misturinha. Dá pra sentir a diferença? Ó, agora eu quero ver se vocês conseguem notar a diferença do preto que eu fiz a mistura. E do preto que eu fiz só com o preto. Ó, eu noto esse da espátula vermelha mais puxado pro preto que eu gosto, tá? Bem pro preto. E esse aqui fica um preto que parece mais um chumbo muito escuro, né? Um preto mais claro. Então eu gosto desse tom de preto aqui da mistura. Agora a gente vai fazer mais um preto. Agora a gente vai fazer um preto partindo de um chantininho marrom já, né? De um chantininho de chocolate, tá? Aqui então, a gente já vai colocar o... Massagear um pouquinho. A gente já vai colocar um corante preto. Direto o preto aqui pra ver como é que vai ficar esse preto aqui. Então essas são as três maneiras que eu acho interessante passar pra vocês pra fazer aí chantilly e chantininho, tá? Ó, o preto vai ficar perfeito também porque já partiu do marrom aqui também. Já partiu do chantilly de chocolate, né? Então vai ficar perfeito também aqui já. Ó, não preciso nem colocar mais preto aqui. Já ficou um preto lindo e maravilhoso, né? Que é a situação também quando a gente faz a misturinha com o marrom, né? Olha que preto magnífico que ficou. Ó, não levou nem um minuto mexendo. Coloquei o corante direto no chantilly de chocolate. E ficou esse preto aqui maravilhoso, ó. Sedoso, não preciso nem hidratar. O próprio corante já serviu como um hidratante. Então agora deixa eu mostrar os três pretos que a gente fez aqui. Bom, pessoal, e aqui estão então os nossos três pretos. Aqui então a gente tem o chantilly que a gente fez o preto só com o corante preto. Ó, pra você comparar com a minha luva. Fica um preto meio chumbo assim, né? Aqui ao lado tem o preto que eu gosto, que é o preto que a gente fez com a mistura. Coloquei primeiro o marrom, depois o preto, ó. Fica no tom da minha luva, que é o tom de preto que eu gosto de trabalhar, tá? Bem pretão. E aqui a gente tem um preto que a gente já partiu direto do chantilly de chocolate. Daí foi só acrescentar o corante preto. E também chegou nesse preto lindo aqui, maravilhoso. Certo? Então chegamos nessas três tons de preto de maneira super fácil e prática. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui. Não se preocupem com amargar, né? Se colocar a quantidade aí correta de corante, usar um corante de boa qualidade, não tem por que você se preocupar com amargar o bolo. Então, quando é cor forte, eu hidratei aqui com o chantilly gelado, porque eu já tinha ele aqui. Mas você pode hidratar ele com leite condensado gelado. O leite condensado, ele vai ajudar a elevar o sabor doce do chantilly ou chantininho, evitando também de amargar. Então, hidratar com o leite condensado, se necessário. Lembrando sempre, quando for cor forte, assim que nem foi o preto, primeiro você vai colocar o corante, misturar bem até chegar na cor que você quer. E depois, se necessário, é que você vai hidratar. Na situação do chantilly de chocolate aqui que eu coloquei o preto, não vai ter necessidade de colocar nada pra hidratar. Já tá 100% hidratado aqui só com o corante, certo? E não tá amargo, tá tudo certo, ok? Reforçando aqui que eu usei o corante da Iceberg Chef, tanto o marrom quanto o preto. E a gente fez esses três pretos aqui, lindos, sem sofrimento, sem angústia, né? E eles vão ficar um pouquinho mais pretos depois que descansar mais um pouco. Certo, meus amores? Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, se gostou do vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e sexta-feira aqui no canal do... Lembrando que tem vídeo novo toda terça e sexta-feira aqui no meu canal do YouTube. Já comenta aqui abaixo, dizendo se você gostou desse vídeo, se tem alguma outra cor que você quer aprender. E deixa muito like, que é muito importante. Um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!